Fake news, tudo bem, acontece. O erro da notícia. Eu sou o jornalista Sérgio Cursino, eu fui confundido com o dono de uma pousada em Brumadinho, palco de uma nova e vergonhosa tragédia bem no estilo brasileiro. Empresários criminosos, políticos corruptos, justiça que não age, leis que só alcançam sempre os mesmos, e o resto desse roteiro você conhece muito bem. Eu interpretei o texto antes que a gente vá embora, e eu publiquei isso em minhas redes sociais. O vídeo fala exatamente da transitoriedade, da brevidade da vida, o quanto eu quero desfrutar dessa vida. Esta vida da gente, tão transitória quanto breve. E o equívoco da notícia da minha morte, me confundindo com aquele empresário daquela pousada, fez a mensagem se espalhar pelo Brasil todinho. Até achei, digamos, claro, estranho, eu me vendo ali como um homem tragado pela lama da impunidade em terras mineiras. E fiquei me justificando o dia todinho. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Eu pensei em mim. Eu pensei naquelas vidas, na vida daquele Senhor, mas também em mim. Eu pensei em como eu vivo. O que é a minha vida afinal? Então aqui eu aproveito e afirmo que estou vivo, e confirmo aquela parte de mim, que continua a se preocupar, que vive na dúvida, que é cheia de receios, que julga os outros, que tem medo de confiar, de viver. Essa é a minha parte terrível, que precisa o tempo todo de provas, que acredita só no que lhe convém, que não consegue dar continuidade às coisas, que se recusa a praticar muitas vezes o que prega, fala, fala, fala e não age, que precisa ser salvo antes que se vá em definitivo, que quer ser vítima, que dá verdadeiras surras em seu verdadeiro eu, que precisa estar certo o tempo todo, sempre certo, e que insiste em se agarrar naquilo que não funciona. Então hoje eu pensei. Este é o seu aviso prévio, Sérgio Cursino. Seus dias estão contados, Sérgio Cursino. Eu não sou o dono da pousada em Brumadinho, mas eu preciso aprender a viver agora, antes que seja tarde. Porque a gente vai embora. Esta é uma verdade absoluta e única. Eu e você. A gente vai embora.